Você gostaria de complementar a educação de seus filhos? Acesse o material no link abaixo na descrição e não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto